Boa tarde, meu irmão Caio. Eu sou o Jonathan de Serra Talhada, sou aquele rapaz que escreveu, ou melhor, falou pelo WhatsApp recentemente uma pergunta sobre o ectoplasma. Estou aqui mais uma vez, estou agradecido pela sua resposta, muito obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe abençoando e abençoando as pessoas que foram abençoadas assim como eu fui. Estou aqui, Caio, para falar para você uma coisa que eu senti vontade de falar depois que escutei uma palavra que você deu em um recorte, que você fala que existem pessoas que o têm como pastor, no entanto, elas negam você na igreja, onde quer que elas façam parte, porque elas fazem parte do templo de Caifás. E eu me identifiquei muito, Caio, com isso que você falou, porque há quase um ano eu venho lhe assistindo, meu pastor não gosta de você e eu vivo essa situação, eu aprendo muitas coisas com você, mas não posso revelar que aprendi com você. Eu leio seus livros, eu leio seus livros, mas não posso revelar que leio, não posso revelar, não porque eu não queira revelar, mas porque eu sei que os olhos deles mudariam a meu respeito. Eu aconselho pessoas e eu acredito que Deus tem me usado para aconselhar elas. Tudo que aprendi foi aqui no Papo de Graça e sou muito grato a vocês, mas eu me sinto também como traindo minha própria consciência, porque eu vivo uma vida quase que secreta e eu não acho interessante isso. Já pensei em sair, mas saindo eu não teria onde congregar, porque eu não me encaixaria em lugar nenhum com a mentalidade que eu tenho. Fica um pouco preso, cara, eu gostaria de saber o que você tem para me dizer. É basicamente isso, fica na paz mesmo. Meu querido, obrigado por ter perguntado. Olha só, não faça nada, você não está traindo nada. Eu não tenho nenhum direito autoral sobre o Evangelho, eu só estou repetindo o que eu aprendi de Jesus. E se você sente liberdade para no lugar onde você atende, onde você se congrega, de oferecer os conteúdos, de usar os conteúdos que você aprende aqui e de aplicá-los em aconselhamento, em relacionamento, se você está conseguindo ajudar outros com a palavra do Evangelho, então continue lá, porque se afligiu, porque tem uma crise de consciência, se você mesmo admite que dos lugares que você tem para congregar, esse é o melhor, mais tranquilo, você tem amizades boas lá. Se o pastor sente raiva, ciúme, seja lá o que for, a meu respeito, nem eles mesmos sabem exatamente o que eles sentem a meu respeito, deixe-se para lá. O que importa é que a palavra está sendo ensinada. A palavra está chegando. Isso seria um problema se você estivesse negando o nome do seu senhor e mestre, único, que é Cristo Jesus. Não é o caso. Você tem liberdade para afirmar, para ensinar, ensine a filho. Seu amigo aqui não tem que aparecer. Eu quero é que o Evangelho cresça, que o nome de Jesus, genuína, sincera e honestamente, de acordo com o caráter de Cristo afirmado no Evangelho, seja conhecido, que o Espírito do Cristo vivo habite o maior número possível de pessoas. E eu não tenho que aparecer. Eu posso desaparecer para sempre. Vocês todos podem continuar tudo o que eu estou fazendo aqui e não precisam mencionar meu nome. Eu entendo isso e não só entendo. Eu compreendo que, eventualmente, isso faz parte de uma graça, de uma sabedoria, de uma soberania que a geração imediata não consegue nem alcançar. Mas o meu coração é totalmente pacificado a esse respeito. Então, querido, eu estou aqui para difundir o que eu não inventei, o que eu não criei. Eu sou apenas um repetidor da mensagem que é minha vida, é meu ser, é Evangelho em mim. E é isso que dele eu recebi e é isso, aquilo que, como Paulo disse, também nos ensinei e estou ensinando todos os dias. Fique na paz, em nome de Jesus. Assim como eu entendo, por exemplo, Ontem tinha um ou dois amigos, de vez em quando tem gente que escreve assim, em meio no particular, dizendo que fica inconformado. Como é que tantas milhares de pessoas assistem a Vem Vê TV e frequentam os meus ambientes virtuais, mas não têm coragem de colocar os likes correspondentes. Porque na página ali já houve, por exemplo, momentos... O Facebook é doido, a internet também, né? Você nunca entende o que vai acontecer ali. Às vezes tem coisas legais pra caramba, que são postadas e parece que o povo nem vê. Outras coisas você faz, de repente, bota ali, vai pra um milhão e não sei quantos, de repente. Só um post. E às vezes a soma da semana deu três milhões e meio. Outras vezes dá um milhão. Outros dias dá... De repente só dá meio milhão. Depois sobe pra oitocentos mil. Depois pra um milhão e duzentos. Mas as curtidas são infinitamente pequenas, perto do movimento que causa, do impacto que gera, de tudo que a gente vê acontecendo. E eu entendo, porque se ele me marca ali, sai na página dele. Aí o pai persegue, o pastor persegue, os irmãos perseguem. A pessoa diz, olha, eu gosto, é aqui que eu como, mas eu não quero ser perseguido. Claro! Pra que que a gente vai dizer? Você não tá confessando, não está dito. Quem não é por mim é contra mim? Imagina! Se você não confessar o meu nome diante dos homens, tampouco o meu Pai Celeste confessará o seu. Eu não sou essa pessoa. meu nome não está aqui pra ser exaltado. Fique na paz. Todos vocês fiquem. Quem quer que esteja vivendo assim. Chega o dia, chega a hora, em que cada um quer tomar as suas próprias decisões. Mas nesse dia, nessa hora, ninguém pergunta nada a ninguém. Isso já tá assentado, firmado, decidido no coração. Beijão! VNVTV, o canal é você! VNVTV, o canal é você! VNVTV, o canal é você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto